Esta noite só quero groovar Esta noite vou exagerar Me dá nem ninguém vai me parar Hoje vou até o Sorayar Pois a vida não é só problemas A vida não é só pobreza A vida não é só tristeza Então meu brada saia dessa A vida não é só chorar A vida não é só lamentar A vida também celebrar Então meu brada vem pra cá Let go Buyo tatanga, buyo tatanga, buyo tatanga Buyo tatanga, fica curila ou divala siwa nã 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 Buyo tatanga, buyo tatanga, buyo tatanga Buyo tatanga, fica curila ou divala siwa nã 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 Oh 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 e e o oh oh Boi o tatanga o rival ao Siwana Oh 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 e e o oh oh Fica com ri lá o Boi o tatanga lá Meu brado a vida é curta, então meu brado curta Antes que ela mesma te curta, a vida é bela então desfruta Quem te disse que a vida é fácil, que mentiu a vida custa Então vista tua roupa curta, vem curtir até madruga Djamal, tô chico, vamos já bailar Todo o Haiti é fenomenal Rui, vou é desfrutar every night A pista tá ok, tudo tá alright Já chegou o verão, irmão Então venha lá curtir, tirar o pé do chão A vida é uma e única Então meu brada, buia, buia Buia o tatanga, buia o tatanga Buia o tatanga, buia o tatanga Buia o tatanga, se cacurila O rival o siu ananana Buia o tatanga, buia o tatanga Buia o tatanga, se cacurila O rival o siu ananana Tika kurila, o rival o siu ananana Tika kurila, buia o tatanga Esta noite só quero grovar Esta noite vou exagerar Vou exagerar Me dá nem ninguém vai me parar Ninguém vai me parar Hoje vou até o Sorayare Hoje, a vida não é só problemas A vida não é só pobreza A vida não é só tristeza Então meu brada, saia dessa A vida não é só chorar A vida não é só lamentar A vida também é celebrar Então meu brada, vem pra cá Buia o tatanga, buia o tatanga, buia o tatanga Buia o tatanga, se cacurila O rival o siu ananana Buia o tatanga, buia o tatanga, buia o tatanga Buia o tatanga, se cacurila O rival o siu ananana Buia o tatanga, buia o tatanga Herderos do Michael Tchau, tchau.